Pra você que sonha com qualidade de vida, pra você que sonha proporcionar pros seus filhos e pra sua família conforto, lazer, segurança, sem poluição, sem aquela violência, sem aquele estresse da cidade grande, tem que conhecer Urbanização Serra dos Cristais. É um lugar maravilhoso e é pra você morar. Ele tá bem pertinho de São Paulo, tá em Cajamar, e você tem toda a infraestrutura das cidades de Jundiaí e de São Paulo também. Você pode morar num lugar maravilhoso, com tudo que você merece, e pode continuar trabalhando em São Paulo. Porque de lá até a Marginal dá apenas 32 quilômetros. Ele é bem pertinho. Como é que você chega até lá? Pega em Anguera, sentido São Paulo Jundiaí, vai até o Trevo, do quilômetro 53, aonde você vai fazer o retorno, sentido São Paulo. No quilômetro 45 fica Urbanização Serra dos Cristais. Não tem como errar. É só você seguir as placas indicativas. É um lugar apaixonante. Você tá vendo aí aquele clima gostoso, aquele clima seco de montanha. É tudo o que você merece. Um loteamento com terrenos a partir de mil metros quadrados, onde já tem portaria com segurança 24 horas. E eles vão entregar pra você, com segurança interna, ruas pavimentadas, calçadas gramadas, terrenos demarcados, rede de água padrão Sabesp, rede de energia elétrica padrão Eletropaulo, iluminação pública, identificação das ruas internas, drenagem das águas pluviais, fechamento perimetral do empreendimento e clube house que será doado à Associação dos Proprietários. Se você quiser comprar o lote e já construir, fica à vontade, porque eles têm grandes parcerias pra fazer com que você realize esse seu sonho, tá? Agora, terrenos a partir de mil metros quadrados, você vai pagar da seguinte forma. Uma entrada de 8.600 reais, mensais de 600 reais apenas e anuais de 3.500. Vá conhecer. Todos os dias eles estão lá no local te esperando das 9h às 19h. Quem vai se apaixona, viu? Olha que é uma oportunidade única e não dá pra perder. Você tem ali o estande no local ou você pode ligar no 9307-7998 ou 9989-9627. Realização Nova Bandeirantes e Planejamento e Vendas, já de consultoria. É o Urbanização Serra dos Cristais, pra você ter uma vida melhor.